A segunda música A segunda música É um concerto para a clarifeta De Mozart Também são três movimentos Primeiro, mais rápido O segundo tempo O terceiro, mais rápido Quem toca, ele é Que a primeira clarifeta Confessa a sinfonia de medir A segunda música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.